A tropa já te pegou, não precisa se assustar Eu sei que tu se amarrou, foi no quarto na sala, dentro do elevador Botando, 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 botando Eu sou mágico Porra Seu DJ CL 011, porra Toma na cara, sinta na vara, toma na cara, sinta na vara Toma na, 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 toma na cara Eu sou mágico Quando você parar, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto na sala, dentro do elevador Botando, 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 botando Boa Eu sou mágico Porra Seu DJ CL 011, porra Toma na cara, sinta na vara, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na Eu sou mágico Ae, é o baile dos migalistas A fonte dos Mandela, hein